A pregação quando ele começou a ministrar publicamente O tempo está próximo Arrependei-vos e crede no Evangelho Porque o Reino de Deus está próximo Então a gente começa a observar que o principal objetivo de Jesus Foi trazer o Reino de Deus Por que trazer o Reino de Deus? Porque o objetivo de Jesus foi trazer o Reino que Adão perdeu Jesus veio trazer o Reino que Adão perdeu Quando Deus criou a Terra E tudo o que há na Terra Ele criou o homem, a raça humana E trouxe aqui para a Terra também Mas a gente vem estudar a Bíblia e sabe Que tudo o que existiu através da criação aqui na Terra Foram ideias que vieram de hoje Do Reino dos céus Ele teve a ideia lá em cima E ele elaborava aqui na Terra Então a gente vai observar que tudo Que começou a se desenvolver na Terra Através da criação Foram ideias criadas pelo próprio Deus E que vieram de lá em cima Ideias, princípios, costumes Vieram do Reino de Deus Então a gente vai entender Que a Terra Ela foi Criada com as ideias do Reino de Deus Então ela foi Transformada em uma colônia Do Reino Diz Por que colônia? Por que colônia, irmãos? É quando o povo migra Do seu lugar de origem E vai habitar em uma Terra distante Mas quando começam a povoar E criar planos Para sobrevivência Eles começam Desenvolver os mesmos costumes Eles começam a desenvolver as mesmas ideias Eles começam a desenvolver as mesmas tradições Que eles trouxeram do lugar de origem Isso é chamado de colônia E por que Nós não damos um exemplo Para nossa nação No Brasil Já que nós estamos em progresso Em porto seguro Nós somos brasileiros Nós somos brasileiros de origem Mas nós Não temos uma língua própria Né? Nós Pronunciamos a língua Portuguesa Por que nós pronunciamos a língua portuguesa E não temos a língua própria? Porque esse povo Que povoou os territórios do Brasil Foi um povo que migraram de onde Foi um povo que migrou Do reino De Portugal Então o Brasil Acabou se tornando Uma colônia De Portugal Porque o Brasil se desenvolveu Trazendo as tradições de Portugal Trazendo as ideias De Portugal Os costumes De Portugal Então O Brasil foi uma colônia Mas o Brasil se desenvolveu O Brasil teve que dar um avanço Gradativamente Mas houve um avanço E depois que o pescoço E o profundo Eles começaram a entender Nós temos como viver aqui Independente Do meio de Portugal Nós temos como viver criando As nossas próprias ideias Os nossos próprios costumes As nossas próprias tradições E a gente não tem necessidade E a gente não tem necessidade De ficar preso As regras do reino De Portugal E chegaram essa pobreza E a história E a história diz Que no dia 7 de setembro De 1822 O Brasil De ter um greito De independência Glória a Deus E o Budifico precisou Que no início do congresso Sexta-feira A igreja ficou de pé E reverenciou E reverenciou A bandeira Da missão brasileira Cantando o hino Da independência E ouvindo suas paixões Com muita reverência Não dependemos mais Dos questões de Portugal Não dependemos mais Das tradições do reino De Portugal O Brasil foi livre E foi avançando E foi avançando E a conquista chegou a tal ponto Que a nação brasileira Conquistou o Estado Democrático De Direito Estamos vivendo a democracia E a democracia É a política de governo Onde o povo é soberano Colocando-se Representante da nação Quatro anos Deu certo? Se não deram a gente Colocando o outro Quando não se fala De um agravante Que não fica Nesse quatro anos Né, pastor? É elaborado Em impeachment E através De impeachment Ele é jogado Para fora Do governo Como aconteceu Com o Fernando Novo Nesse ponto E de Dilma Nocef Democracia E independência De um agravante De um agravante Que não precisa Talvez De um agravante E Adão Estava vivendo No regra de Deus Ele vive Dependendo Das ideias De lá em cima Das tradições Das orientações E ele vivia Fazendo tudo De acordo A direção Que Deus Ia dando Para ele Nessa época Não existia Dovo Não existia Sofrimento Nessa época Não existia Igreja Sofrimento Para sobreviver Através Do sol roxo Ele andava No jardim E não tinha Preocupação Em pegar Aquelas cores Lindas Porque elas Não tinham Espinhos Reino De Deus Em uma Plena comunhão Com aquele Que criou As ideias Do reino Mas em Apocalipse Capítulo 12 Versículo 12 Diz assim Pelo que Alegra Dos nossos céus E todos Que neles Habitais Mas há E dos que Habitam Na terra E no mar Porque o Diabo Desceu a voz Com grande Ira Sabendo Que já É pouco Tento Ele Apareceu No Paraíso Ele Viu Assistindo O homem Vivendo Dentro Do reino Do Deus Todos Sabem Que o Diabo Um dia Ele esteve Dentro Do reino De Deus E vivendo A plena Comunhão Assistindo Diante Do reino E ele Sabe Falar De reino Mas a Bíblia Diz No livro De Isaías Capítulo 14 Versículo 14 Que surgiu Uma iniquidade No coração Dele E Deus Ouviu E ele Dizia Subirei As alturas As mais Altas nuvens E serei Semelhante Ao Ao Altíssimo E por causa Disso De querer ser Igual a Deus Ele foi expulso De lá Do céu Do reino E quando Ele foi expulso Ele poderia E cair em qualquer Outro planeta Irmãos Caiu aqui Na terra E ele apareceu No jardim do Hebre Observando o homem Vivendo Os princípios Do reino De Deus Enquanto Chega em um Capítulo 3 De Gênesis Versículo 5 Ele diz Para o homem Certamente Certamente Não Morrereis Porque Deus sabe Que no dia Em que Ele Comeu Se abrirão Os nossos olhos E seréis Como Deus Deixa eu explicar Meus irmãos Qual foi O sentimento Que se for Satanás Do reino Sem Palma Deus Qual foi O sentimento Que se for Satanás Ponto No coração Do homem Naquele período Que exigiu No reino Eles Olhavam Para aquela Árvore Eles Estão querendo Saber Afinal de Contas A ordem A terra Do reino Era não Se alimentar Daquela Árvore Proibida Eles Estão Querendo Saber Satanás Eu vou Fazer Uma Conjectura Porque Eu sou Ser Humano E eu Posso Tudo Bem Entender Quando Satanás Falou Isso A mulher Começou Pensar Porque O homem Racional E O que é Isso Se eu Ficar Igual No Deus Para eu Viver Essas Maravilhas Que eu Estou Vivendo Eu Não Preciso Pagar O Preço Mais Para Me Subir Não Tem A Deus Eu Não Preciso Ter Que Orar Me Ajudar Orar Ele Para Perguntar O que Eu Devo Fazer Eu Não Preciso Viver Essa Total Dependência Dele Eu Tenho Condições Aqui No Parísio De Dar Um Grito De Independência Quanto Estou Vai Amém Então Condições Aqui No Paraíso Vivendo Todas Essas Maravilhas Fazer Um Desligamento Do Reino E Realmente Jesus Já Tinha Falado Isso No Livro De Mateus Capítulo 16 Versículo 19 E Tudo Que Estiver Ligado Na Terra Está Ligado No céu Mas O Que Estiver Desligado Na Terra Está Desligado O Céus Em Gênesis Capítulo 3 O Homem Debrado De Perdece Comeu Fundo Porque Ele Queria Também Ser Igual A Deus Se Explica Uma Coisa Meus Irmãos Viver No Reino De Deus E Dizemos Que Não Precisa Estar Debaixo De Oração Isso É Uma Sombra Em Exato Mais Viver No Reino De Deus E Dizer Que Para Tomar Uma Decisão Importante Ele Não Pode Errar Não Precisa Consular Deus Para Deus Dar Direção Isso É A Síndrome Do Diabo É Viver No Reino De Deus E Dizer Que Não Precisa Viver Uma Vida De Consagração Isso É Uma Síndrome De Satanás Viver No Reino De Deus E Dizer Que Não Precisa Submeter Ao Líder Do Departamento Que Você Faz Parte Isso É Síndrome Do Diabo Viver No Reino De Deus E Dizer Que Não Precisa Se Submeter Ao Pastor Que Está Autorizado A Cumprir A Sua Alma Isso É Síndrome De Satanás Eu Estou No Reino De Deus Mas Não Depende De O Ação Mas Não Depende De Me Submeter Mas Não Depende De De Tomar Decisão Como Que Alguém Tem Que Me Orientar Síndrome Do Diabo Olhando A pessoa Que Está Do Se Você Entendeu E Diz Assim Para Ele É Síndrome de Satanás Que Perceba De Diabo Igreja Como é esse? Glória a Deus! Aleluia! Sêndrome do Diabo Eu quero pedir muita atenção nos irmãos Para nós que devemos deixar ele algo importante Do livro de Deus Adão perdeu o nosso E a geração vai se desenvolvendo no planeta Quando nasce colônia Do Reino de Deus É um povo independente Que a partir de então Ele assume o direito Do livre-arbítrio O livre-arbítrio é o direito de escolha E começar a tomar decisões Segundo as suas escolhas Quando chega no livro de Gênesis capítulo 6 Versículo 3 Ele já tinha Ouvimos no verso Se eu prometi Deus já tinha se arrependido De ter feito O homem E no versículo 3 Deus faz uma expressão Que faz até medo falar E não condenará O meu espírito Para sempre Como homem Porque o homem também É carne E os seus dias Ou seus anos Serão de Cento e vinte Anos Eu digo Eu quero trazer Um grande despertamento Prazeroso Esta noite Tem muitas pessoas Muitas pessoas Que tem um nariz empenado E acha que isso É uma coisa boa O direito de escolha O livre-arbítrio Eu tenho O livre-arbítrio Eu tenho O direito de escolha Na maioria das vezes O livre-arbítrio Leva o homem Irmãos Para o fundo do poço Nós chegamos Na igreja Com a cabeça baixa Com a vida toda Destruída Pelo menos Foi o meu caso Porque eu estava Irmãos Desfrutando Do meu direito De escolha Do meu livre-arbítrio Quero dar um conselho Para os irmãos Esta manhã Livre-arbítrio No reino De Deus Não funciona Não está desartado Se caso Existem alguns Dos irmãos aqui Que estão querendo Viver no reino De Deus Mas ainda Estão guardando O livre-arbítrio No seu coração Nós estamos Em congresso Não é uma sala Dominical Pode abrir mão A partir de hoje Porque quem Está na presença Do rei Está vivendo Outro Outro livro Glória a Deus 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 Você deve glorificar a Deus Por aquilo que você entende Por aquilo que você absorve Você não deve glorificar a Deus Por causa da emoção Fazer barulho aleatoriamente Glória a Deus Pela emoção Não É por aquilo Entendeu? É verdade É verdade É verdade Absorvido No nome da Deus Aleluia É quando você decide Estar no reino De Deus E viver na presença Do reino Com raciocínio E não com a emoção Tirar algo Da emoção Irmãos A pessoa Parece Se transformar Em um animal Irracional Porque se tratando Da raça humana São atitudes Desequilibradas Atitudes Por extintos Jeremias Capítulo 17 Versículo 9 Diz Que o coração É enganoso Mais do que todas As coisas E perverso Quem o conhecerá? Deixa eu explicar Uma coisa Para os irmãos Por que existem Altos e baixos Da vida Nos termos Porque ele É dotado De emoções E é dotado De razão Todas as vezes Que você toma A decisão Pela emoção Que são as reações Do coração Você vai tomar Atitude Guiando expectativas Mas você vai Se decepcionar Você vai sofrer E vai viver Vida de fracasso Tomar atitude Pelo raciocínio São decisões Equilibradas Que ele leva Uma vida Dessucesso Muitos estão entendendo Então nós temos Duas alternativas Tomar decisão Pelo coração Ou tomar decisão Pela Pela razão Tomar atitude Pelo coração É ir seguindo Para o fracasso Tomar atitude Pela razão É ir seguindo Para uma vida De sucesso Amém Amém É aqui que eu quero Entrar Na mensagem Glória a Deus Aleluia 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 Primeiro ponto Para entrar Na presença Do reino Nós precisamos Levar Por luz Ofertas De amor Para entrarmos Na presença Do reino Precisamos Entrar na presença Dele Com Presentes Contativas Valiosas Porque isso é É tradição É regra Do reino Não estou falando De entrar na igreja De viver Dentro da igreja Estou falando Que para Entrar no reino E estar Na presença Do reino Nós temos Que nos apresentar Diante dele Com as nossas Ofertas Valiosas Com os nossos Presentes Valiosos Porque isso é Regra De reino Exemplo No livro De Mateus Nós também Nós temos a presença No livro De Mateus Capítulo 2 Não conecta muito o mundo A presença Eu falei Cadê Tem o microfone Que eu não Seu A vida Será O microfone É para isso Não precisa não Ele já está Se virando Já Trouxe outro Ele já Entendeu O microfone Já é para isso Mateus Mateus Será que alguém Lê para mim Agora Todo mundo Ouvir Fala um portão Desse Capítulo 2 Capítulo 2 Dizendo Onde está Simplesmente Nasceu Eles 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 estavam Vindo buscar A presença Do rei Glória a Deus Muitas pessoas Olhavam para cada criança E viam Mais um menino Nascendo Mas aqueles homens Que estavam Vindo direcionados Pela estrela Eles chegaram Em Jerusalém E eles procuraram Onde estava O rei Amém Glória a Deus E eles chegaram E falaram Nós gostaríamos De saber Onde é que está O menino Que é nascido Rei Dos judeus Glória a Deus E nós queremos Até onde é que está Que nós O adorimos Glória a Deus Glória a Deus Eu gostaria Que o pastor Dizendo Que o pastor Dizendo Glória a Deus E também Que o pastor Dizendo De fazer as ofertas Depois Glória a Deus 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 Entrando na casa Acharam o menino Com Maria Sua mãe E prostrando-se O adoraram E abrindo seus tesouros Lhes ofertaram Dádivas Ouro Incenso E mirra Quantos homens dores Ficaram dele Glória a Deus E assim Eles Serviam Com essa ideia Porque eles Sabiam que Reino É assim que funciona E eles não estavam Vindo buscar O presidente Da nação Eles não estavam Vindo buscar Qualquer pessoa Eles estavam Vindo irmãos Para entrar Na presença Para entrar Na presença Do Na presença Do rei E segundo Versículo que o pastor Deu Esta manhã É que eles Abriram Os seus tesouros E trouxeram A gente está trabalhando No raciocínio E eles trouxeram Ofertas E eles trouxeram Ouro E eles trouxeram E nós Do tesouro deles Eles tiraram As melhores Nágrimas Para poder Trazer de presente Para o Para o rei Porque eles Sabiam O que era Viver dentro De um reino Glória a Deus Eu estava Trezendo O livro De seguidas Reis Capítulo 5 Versículo 5 Nós estamos Transformando O comércio Na escola Bíblica Dominical Eu pedi a permissão Mas tu me perdoe Então disse o rei Da Síria Vai Anda E enviarei Uma casta Ao rei De Israel E foi E tomou Na sua mão Dez talentos De prata E seis mil Ciclos De ouro E dez Multas De vertidos Amém No reino Da Síria Houve um problema sério O chefe Do reino Da Síria Adoeceu De uma doença Crônica E na Síria E na Síria Não tinha solução Para curar Como também Em qualquer outro lugar Porque era doença crônica Mas a Bíblia diz Que eles receberam Uma informação Que no reino De Israel Tinha um profeta Chamado a Eliseu Que se ele tivesse A oportunidade De chegar naquele reino Lá Ele seria curado Daquela doença crônica Igreja E agora Para ter que atravessar A fronteira Né Que fazer agora E para acabar De acertar Eram nações rivais Mas o rei Apesar de tudo Ele sabia Que se ele enviasse Alguém autorizado Para entrar No reino Vizinho E ter que se apresentar Diante do rei A tradição Do reino Ela levava o que? Ofertas As melhores ofertas Para poder Apresentar O reino E a Bíblia diz Que o rei Preparou E enviou Na mão O homem Da doença crônica Com as ofertas Para poder Se apresentar Adivante Do reino Nós estamos falando De reino Talvez seja cansativo Para os irmãos Mas se a gente Está falando de reino A gente tem que trabalhar Esses princípios Glória a Deus Eu vou repetir O primeiro ponto Devemos estar Na presença do reino Se apresentar Diante do reino Com as nossas ofertas Glória Amém No livro No livro de Segunda Estrônica Capítulo 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 9 Segunda Segunda Estrônica Capítulo 9 E ouvindo a rainha de Sabá, a fama de Salomão, veio a Jerusalém experimentar Salomão com enigmas, com uma muito grande comitiva e cabelos carregados de especiarias e ouro em abundância e pedras preciosas e veio a Salomão e falou com ele tudo o que tinha no seu coração. E deu ao rei 120 talentos de ouro e especiarias em grande abundância e pedras preciosas e nunca houve tais especiarias quais a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. A rainha de Sabá ficou sabendo do governo real de Salomão e a sabedoria se estendeu em toda a terra e a Bíblia diz que a rainha de Sabá foi visitar o reino para poder ouvir a sua sabedoria. E quando ela foi, ela levou ofertas e a Bíblia faz questão de descrever as ofertas que ela levou para poder se apresentar ao rei Salomão. 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 Eu vou repetir, viver dentro de igrejas, irmãos, de tempos, talvez pessoas não se sentem exigidas de oferta. E quando oferta, traz o troco do pão para o oferta. Quando oferta, traz aquelas moedas ou aquele valor em dinheiro que não tem nem valor para ele mesmo. E deixa eu falar uma coisa para vocês. No reino de Deus é assim. Aquilo que não tem valor para você não tem valor para Deus. Se a oferta que você vai trazendo, você entende que não tem valor para você, não traga não, porque não tem valor para ele. Cidadão, 5,5, vai na pagaria, compra o pão, sobrou o troco. Esse é o da oferta. Ele já entende que a tigoria não tem valor para ele. Ele traz para o rei. Ele traz para voltar para apresentar o rei, adorar o rei com as suas ofertas. A gente sabe que todo mundo é inteligente quando a gente trabalha com cálculo. É evidente que a gente trabalha com números. E a tigoria não funciona assim, não. Lucas capítulo 21, a partir do versículo 1. Jesus estava fazendo o corpo. E eles estavam na presença de Jesus, adorando, ouvindo-a do seu ensinamento. Chegou o momento que era a hora de adorar o rei com as suas ofertas. E a Bíblia diz que os grandes ricos começaram a vir com as suas ofertas e colocaram dentro da arca. E colocaram as suas ofertas dentro do gasofilácio. Vamos usar a palavra nascidas. E a Bíblia, de repente, destaca na mesma história do caminho do ritmo que uma pobre mulher. Pobre de uma, não é verdade? Ela veio com o quê? Ela veio com todas as moedas. Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. Não era o trono do maluco. Amém? Ela veio com todas as moedas e colocou dentro do gasofilácio. Quando a luta, parece que Jesus, irmãos, tomou um susto. E aquilo que ele sentiu, ele expressou. Ele falou. Essa pobre mulher, ofeitou mais do que os ricos. Olha que coisa estranha. Parece que Jesus nunca tinha formado a matemática, né? Porque os ricos vão com as suas ofertas e ofertam. E a mulher, a Bíblia já fala o valor, duas moedas. E quando ela depositou, Jesus falou que ela tinha depositado mais. Mas quando a gente vai para o contexto. Jesus falou porque os ricos, eles colocaram daquilo que sobrou. A oferta que é uma sobra para você. Pode ficar com ela, pastor. Me perdoe, mas não é o que vocês falam. Pode ficar com ela para você. E faz o que você bem quiser. Porque o rei aceita. Aleluia. Mas essa pobre mulher, ela ofertou tudo que ela tinha. Vou explicar para vocês entenderem melhor. Jesus, ele não recebe a oferta pelo valor da oferta. Mas como se oferta. Mil reais. Talvez. Se fosse nos nossos dias para aquele homem rico. Foi um troco que sobrou do seu investimento. E ele trouxe para o altar a oferta ao rei. As duas moedas. Que eram as moedas, as lindas moedas de comprar o pão. Para quando chegar no culto, tomar café com seus filhos. Mas quando entende-se que estava indo para a presença do rei. E tinha que levar a oferta. E a única que tinha era o pão. Entre comprar o pão para os filhos. E levar a única oferta. Ou o único dinheiro para o que vocês fariam. Ou o que vocês faziam. A seu décimo microfone está perguntando para vocês aí. Ainda bem que eu não vou fazer isso. E a mulher deu tudo que ela tinha para o seu sustento. E adorou ao rei com as suas ofertas. E Jesus falou. Ela não ofertou mais. Glória a Deus. Em Malaquias capítulo 3. A partir do versículo 7. Jesus vai convivendo com o povo. Quer dizer. Perdão. Deus vai vivendo com o povo. E vai dizer que esse povo. É ladrão. E é tudo hipócrita. Eles estão assumindo que são ladrão. Vocês estão assumindo, não é? Eu gostaria que vocês possam saber essa Bíblia. Por favor. No livro de Malaquias capítulo 3. A partir do versículo 7. Os irmãos irão acompanhar. Pastor, por favor. Vem para mim. Bem. 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 Esse é o que mais. Desde os dias de vossos pais. Vós desviartes. Os meus estatutos. E não. Os guardates. Tornai-vos. Para mim. E eu tornarei. Para vós. Diz o Senhor. Diz Exército. Mas vós. Diz eles. Em que. Há venos. De tornar. Roubará o homem a Deus. Todavia. Todavia. Vós. Vós. Me roubais. Prova de mim. Diz o Senhor dos exércitos. Se eu não. Vós abrir. A janela do céu. E derramar. E não derramar. Sobre vós. Uma vez. O tal. Que dela. Vós. Advenha. A maior. A abastância. E. Por causa de vós. Repreenderei. O devorador. Para que não. Vós consuma. O fruto da terra. E a vida. O campo. Vós. Vós. Não será. Estéreo. Diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações. Os chamarão. Bem-aventurados. Porque vós. Sereis. Uma terra. Delitosa. Diz. O Senhor dos Exércitos. Aleluia. Aleluia. Vocês vão dar um pão de ouvir. Com as palmas. Por favor. Dentro da igreja. Estou falando agora de igreja. Não estou falando de reino. Quando se fala de dízimo. E oferta. Isso é uma ofensa. Com a exceção de alguns irmãos. Tem pastor. Irmãos. Que paga preço. Para falar de dízimo. E de oferta. Que é o contrário de mim. Para que preste. Porque já sabe qual é a reação do povo. Que frequenta a igreja. Que vive dentro de igreja. Mas o rei se dirige ao povo desse jeito. Desde o tempo. Desde os dias dos vossos pais. Vocês se desviaram dos estatutos do reino. Irmãos. E ele dá um conselho. Voltem para mim. E eu lhe voltarei para vocês. Amém irmãos. E ele segue dizendo. Que por causa disso. A maldição. Ele está falando de crente. Perdoaria por todas as nações. Não foi só pela nação de Israel. Não foi pela igreja de Israel. Por todas as nações. Aí a gente vê. Que os governos. Ou os governantes. Eles estão mandando. Irmãos. Mensagens. E mais mensagens. Para o povo brasileiro. Que o Brasil. Está em crise. A nação está em crise. Eles não sabem mais o que fazer com a economia. Mas existe uma frase. Que a igreja não pode perdê-la. Que enquanto o país vai vivendo em crise. A igreja vai vivendo em Cristo. A igreja vai vivendo em Cristo. A igreja vai vivendo em Cristo. Mas não sou por causa disso. A igreja vai vivendo em Cristo. Enquanto a nação vai dizendo que está em crise. A igreja vai dizendo. E nós estamos em Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Fazer todos os tísimos a casa do tesouro. Para que haja mantimento na minha casa. E fazer prova de mim. Se eu não vos abrir as janeiras dos céus. E derramar sobre vós uma bênção tal. Que dela de venha maior. Abastança. Você sabe o que é isso? Eu vou lhe explicar. Quando nós trazemos a péssima parte daquilo que Deus proporciona para nós. E trazemos para o altar. Para ser colocado diante do rei. Amém irmãos? Automativamente ele faz uma promessa. Ouvimos no congresso. Eu lembro de tudo. É aí que você tem a liberdade de fazer prova de Deus. Quando você devolve a péssima parte. Daquilo que Deus me proporciona. Você coloca para o mantimento da sua casa. Aí ele faz uma promessa. E depois fazer prova de mim. Se eu não vos abrir as janelas dos céus. Derramar sobre vós uma bênção tal. Que dela de venha maior. Abastança. Entenderam? Amém. Não existe prosperidade irmãos. Sem devolver a décima parte do que Deus me proporciona. Glória. Por que não existe prosperidade? Porque a prosperidade ela é espiritual. Eu estou com um bom emprego. Vivendo na idade de péssima. Deus olha o emprego. Deus tem um emprego. E na idade de péssima. Isso é emprego irmãos. É emprego. Mas onde está o segredo? Prosperidade ela é espiritual. Deus falou que quando a gente devolve o dízimo. Ele abre o que? As janelas dos céus. No reino dos céus. Existe irmãos. Um tesouro. Que está guardado para ser derramado. Sobre as nossas finanças. Que eles estão atrás de algumas janelas. E a Bíblia não falou porta. Porque porta ela abre por dentro. Por dentro e por fora. Janela. Só se abre por dentro. E só quem tem autoridade para abrirmos. É quem está por dentro. Aí o cidadão fica aqui embaixo parecendo um bobo. Trabalhando, trabalhando. Seu escravo de trabalho. E não tem tempo para nada. Aquela cordelinha. Na hora que ele pega o salário do seu trabalho. Que é para desfrutar da prosperidade. Ele está morto. Sem saber o que fazer. Porque prosperidade ela é espiritual. Eu vou dar um exemplo. Lucas capítulo 5. Pedro, Draco, Paulinho. Só para repetir. Parece que é um resumo hoje. Pedro trabalhando. Usando a sua experiência profissional. Junto com seus colegas. Se cansaram. Não conseguiram pegar um peixe. Vieram para a beira da praia. Lavar as redes. E de repente. O rei aparece na beira da praia. E se apresenta diante deles. Então, observando eles lavando as redes. Aí, o rei falou assim. Ide ao mar. E lançaram as redes. No versículo 5. É que a gente vai entender o mundo. Pedro diz assim. Senhor. Trabalhamos a noite inteira. E não apanhamos? Nada. Ele está querendo dizer. Irmão, se ele trabalhou, trabalhou. O seu profissionalismo. A sua experiência. Mas não deu certo. Estávamos vivendo mesmo um fracasso. Ele estava falando de uma crise. Que estava, irmãos. Atingindo todos os seus colegas profissionais. Trabalhamos a noite inteira. Ele estava falando de uma crise generalizada. Por isso que eu falei. Que estão falando que o Brasil está em crise. Mas nós estamos em crise. Amém? Aleluia. Só que no mesmo. Versículo no contexto. Ele diz assim. Mas sobre a tua palavra. Lançarei. A rede. Eu vou explicar. Quando ele fala da crise. Ele fala de uma crise generalizada. Que tinha pegado. O atingido todo mundo. Quando ele fala de tomar uma atitude. E obediência. Ele não fala pelos outros. Ele fala por ele. Ele fala no simulado. Mas sobre a tua palavra. Lançarei. A rede. E ele foi, irmãos. Pela fé. Naquilo que ele recebeu orientação. Todos ouvimos no congresso. Quando ele lança a rede. Vocês receberam aquela palavra profética? Lembra? Quando lançaram a rede. Ele começou a chamar quem? Ele começou a chamar auxiliares. Para poder lhe ajudar. E o pastor profetizou. Que é Deus. Ia liberar uma unção de multiplicação. Sobre a vida dos senhores. E vocês precisavam. De convidá-lo. De chamá-lo. De contratar. Pessoas para lhes auxiliarem. Por causa dessa multilevação. Salmista falou em Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés. E a sua palavra. E luz para o meu. Quando nós tomamos atitude. Pelo livre-arbítrio. Pela democracia. Pelo direito de escolha. Achando que a gente vai longe. Nós já estamos tomando decisão no escuro. Irmãos. Tem pessoas que estão lutando. Para encontrar o caminho do sucesso. Igual o cego. Ou. Em um ambiente escuro. Que ele sabe que existe uma saída. Mas ele não sabe onde é. Todo ambiente escuro. Ainda que exista uma saída. Se tiver obstáculo. Ele acaba se machucando. Se machucando. Se machucando. E na maioria das vezes. Ele não encontra saída. Na hora que acende uma lâmpada. Pronto. Ele já sabe por onde vai. A palavra de Deus. Para as nossas decisões. É como. É como uma lâmpada. Uma lâmpada que se acende no escuro. E na hora que a gente começa a trilhar. De acordo com o que tu falou. Trabalhamos a noite inteira. E não apanhamos nada. Mas sobre a tua palavra. Lançarei. Aprete. Tomar decisões importantes. Sem ser orientado pelo rei. Irmãos. É síndrome de quem? Hã? É síndrome do capeta. Mas tomar decisão. Orientado pela palavra do rei. É estar tomando decisão certa. Equilibrada. Sabendo o que está fazendo. Indo para uma vida de sucesso. Glória a Deus. Prosperidade. Ela é espiritual. E depois fazer prova de início. Eu não nos abri as janelas. Dos céus. E derramar sobre vós. Uma bênção tal. Que dela te venha maior. Você precisa estar trabalhando aqui. E de repente você pegou o seu dinheiro. No valor, irmãos. Integral. Antes de você fazer qualquer coisa. Você tira a décima parte. Porque é uma ordenança. É como se fosse uma obrigação. É obrigatório a décima parte. Você ganha três mil reais por mês. A décima parte de três mil, irmãos. Hã? Trezentos. Você vai pegar a décima parte de três mil. Colocar dentro do envelope. Você não pode pensar que dízimo é qualquer valor. Não. Ele é um valor absoluto. Três. Como você já sabe. É uma palavra rima. De três mil e trezentos. Você não pode botar trezentos em um. Ou duzentos em noventa e nove. Trezentos. Oferta. Não tem um valor absoluto, não. Aí agora é que linda. Ou é o truco do pão. Amém? Ou é o truco do pão. Ou é aquela oferta que para você é valiosa. Isso aqui me custa caro. Isso aqui é forte como diz a pastora. Olha. Mas eu vou levar a presença por ele. Amém. Deixa eu comentar aos irmãos uma coisa. Tem gente, irmãos. Tem cinco cultos na semana. Ele pega dez reais. Vai para a padaria. Divide os dez reais em cinco. Cê não tem dois reais. Aí ele vem segunda. Na hora que é hora da oferta, ele vem para a oferta. Na hora que é terça. Oferta. O arco-oferta. Todo dia uma oferta. Esse irmão é uma beça. Ele trocou na padaria os dez irmãos. Ele sempre serve o livro esse. Porque ele dizia. Deixa eu me orientar. Dizime uma vez por mês. Por enquanto. Porque Deus vai abrir a porta e você vai dizimar mais vezes. Ou você vai ofertar mais vezes. Oferte uma vez por mês. Eu vou me orientar. Ganhou três mil. Tira três anos. Dos dois mil e setecentos. Tirem uma oferta de valor para o rei. Oferta. Oferta de valor para o rei. E com o nome que vem com o envelope. O primeiro culto do mês. O primeiro culto do mês. O momento ele está na ceia, sei lá. Conforme você entender. Se apresente diante do rei. Com o cidismo que é obrigatório. E é um valor absoluto de acordo com o que você ganha. E com a sua oferta voluntária. Porém. Porém. Não sei o outro culto do que eu tome. Você está livre. Comece a chegar diante de Deus e dizer. Seremos todos. Aleluia. Eu fui no altar. Deixa eu profetizar. As janelas dos céus irão se abrir. As janelas da eternidade irão se abrir. E o rei, o senhor dos exércitos. Ele vai derramar uma unção multiplicadora. Sobre as suas finanças. Que sorte. E onde você colocar os seus pés. Lá não está dando não. As coisas fazem crise. Mas você está debaixo de uma unção multiplicadora. E onde você colocar as suas mãos. Deus vai fazer para multiplicar. Ele vai fazer para multiplicar. Você receberá a vitória. E o nome do senhor será glorificado. Prosperidade espiritual. Prosperidade financeira espiritual. E por causa de vós. Repreenderei o? O devorador. Crise financeira. Também espiritual. Existe uma legião de demônio que a Bíblia destaca. Chamando de quê? De devorador. Esses demônios, irmãos. Eles são especializados para trabalhar só para destruir a economia das pessoas. Esse é um bicho ousado. É igual o espírito da morte que entrou no Egito. Quando Deus deu a ordem. Ele teve misericórdia de alguém? Só? Fazendo o que Deus mandou. Salvo o povo de Israel. Por causa da marca do sangue. Ele vem sem misericórdia. O destruidor, devorador, migrador, importador. Ele vem para devorar as finanças sem misericórdia. Onde que está a proteção? E por causa de vós. Repreenderei o? Devorador. Devorador. Como diz um provérbio popular. Em uma pancada, mata-se dois? Oelhos. Quando eu desivo e oferto, Deus abre a janela da eternidade e derramar uma unção multiplicadora. E por causa de mim, Ele repreende o? O devorador. Quando a pessoa não desiva nem oferta, as janelas da eternidade não se abrem. Ele não tem a multiplicação. E o devorador tem legalidade a todo tempo de destruir suas finanças. Quem está frequentando a igreja, subestima tudo isso que eu estou falando. Quem vive dentro do reino, tem ideia do que está sendo pregando essa vida. Amém, igreja? Amém. Primeiro ponto. Ofertas para a presença do reino. Amém. Segundo ponto. Segundo ponto. Coloque isso no coração dos filhos. Amém. 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 Para estar na presença do reino, precisamos priorizar o reino. No livro de Mateus capítulo 6, capítulo 3, Jesus falou, buscar pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e as demais coisas disseram? Amém. 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 Não precisa prioridade Quando der A gente aparece Quando der A gente faz Quando der A gente se goza É quando der Todas as nossas decisões Elas são prioridades O reino de Deus A última A última alternativa Quando der A gente aparece A minha mensagem Principalmente em congresso Eu estou há três horas Eu não sei se vocês Tenham os contos com isso Mas eu vou contar a mensagem Para o livro Prioridade No reino de Deus Eu vou dar um exemplo No livro de Marcos No livro de Lucas Capítulo 14 Vocês podem abrir a mídia Por favor O livro De Lucas Capítulo 14 A partir do versículo 15 Lucas 14 Lucas 14 E ouvindo isto, o homem diz que está ocorrendo à mesa, disse-lhe, Bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Pode ler o versículo, Patrícia. Lucas 14, 14. Quer dizer, versículo 16, perdão. 16. Porém, ele disse, certo homem fez uma agradeceia e convidou a muitos. 17. E à hora da ceia, mandou-se o céu dizer aos convidados, Vim, que já tudo está levado. Escure-se. No reino de Deus, irmãos, foi preparado um banquete para nós. Porque Jesus está fazendo uma parada, uma comparação, para que nós entendamos o reino de Deus. Foi feito um banquete para nós. E todos de nós fomos o quê? Todos nós fomos convidados. Quando Jesus foi falando da parábola, diz que ele mandou o recado para os convidados, o senhor da ceia. E os convidados, quando receberam o convite, eles estavam vivendo um dos melhores momentos da sua conquista financeira. Dizem que um tinha comprado o que? Um tinha comprado uma fazenda e falou assim, não vai dar para ele. Porque eu comprei uma fazenda e eu tenho que ir lá da molhada. Então, justifica lá para mim. O outro tinha comprado uma junta, cinco juntas de boi, se não me falam a memória. Falou, não vai dar para ele. Comprei cinco juntas de boi, eu tenho que ir lá, revisar. Eram momentos bons que eles estavam vivendo na vida material. E parece que, por incrível que pareça, irmãos, foi no mesmo período que eles receberam o convite para participar da ceia. E o outro tinha acabado de casar. Claro que todo casal, quando acaba de casar, eles querem ir para a lua de mel. E antes da lua de mel, eles receberam o convite. Justifica lá para mim, porque eu acabei de me casar. Se eu fosse um pastor da igreja, diante de uma situação como essa, Eu tenho certeza que, na sua sensibilidade espiritual, iria entender a situação de todos eles. Irmão, tem muito compromisso, muita responsabilidade. Olha, o irmão acabou de se casar, já preparou o hotel, a viagem, misericórdia. Dá para entender. Só que a Bíblia diz que, quando o mensageiro chegou, Que deu a notícia, justificando a falta de todos eles, A Bíblia diz que o Senhor da ceia fez o quê? O Senhor da ceia se indignou. Porque eles não vieram. Você sabe o que nós estamos entendendo, irmãos? Viver dentro do reino de Deus é prioridade. Prioridade. Estou fazendo isso, mas eu estou dentro do reino de Deus e tenho uma regra. E uma das principais regras, que foi uma instituição que Deus colocou dentro do reino de Deus. Não é terceirizada, não. Mas foi uma instituição que Deus colocou dentro do reino de Deus, que foi a igreja. E a serviço dessa instituição, ele colocou um pastor. E esse pastor, ele recebe a ordem do reino. E ele estabelece dentro dessa instituição. Aí tem um princípio. O livro de Hebreus, capítulo 13, 17. Obedecei aos vossos pastores, né? Já ouviram isso, hein, Senhor? Porque eles velham pelas nossas almas com quem há de dar canta. Para que façais isso com alegria e não gemendo. Então, irmãos, vou cortar a mensagem aqui pelo meio. Para concluir aqui. Deixei para outro dia, se eu tive oportunidade. Em dizer para os irmãos. Esse é um de um dos principais princípios da igreja como instituição do reino. É pedir-se aos vossos pastores. Por que eu estou falando isso? Porque eu estive aqui pregando outras vezes, pastor. E não era o senhor que estava aqui. Era outro pastor. E tem pessoas fragmentadoras de igreja, irmãos, que ficam mal acostumadas. Não é o pastor que não esquecia de ter o nome dele? Não. Não é o pastor fulano. Quem vive dentro da igreja, irmãos, ele vai contrair os nossos filhos. Quem vive dentro do reino, ele entende que quando saiu o pastor fulano, fulano, foi porque Deus quis assim. Quando entrou o pastor ciclano e assumiu a autoridade, continuou sendo a mesma obediência ao meu pastor. Vamos ficar aqui perto. Aleluia! Aleluia! Amém! O pedirei-se ao meu pastor. O pedirei-se ao meu pastor. Quantos entendem o que a gente? Amém! Todos acolheram. Glória a Deus! Amém! Em Gênesis capítulo 4, diz que na hora da oferta, Caim levou a sua. E a Leandro amém levou a sua. Amém! Vamos nos ofertar. Aí a gente olha os dois, olha. Participantes na hora das ofertas. Só que a Bíblia diz que Deus atentou para a oferta de Abel e não atentou para a oferta. Tem uma oferta que o rei recebe, tem uma oferta que ele descarta. E o tipo de oferta que você tem dado, ele tem recebido ou ele tem descartado? Você conhece pelas finanças. Como tem lido as suas finanças? Está legal? Está ótima? Ou precisa melhorar? Mude, irmãos, o sentido da oferta. Aleluia! Aleluia! Nós iremos adorar o rei com as nossas ofertas, essa manhã. Nós iremos adorar o rei com as nossas ofertas, essa manhã. Com aquela oferta que você vai dizer assim, essa oferta tem valor para mim. Ela tem valor para mim, eu vou ofertar para o rei. Pode pegar a sua oferta em nome de Jesus. Talvez você tenha pensado no valor de Deus.